Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão, mão, mão. E agora um abraço no coração. Olá pessoal, como vai você? Eu espero que você esteja muito bem. E sabe por quê? Porque eu gosto de você. É verdade, eu gosto de você assim como você é. Não precisa mudar absolutamente nada. Para mim, você é uma pessoa muito especial. É importante dizer isso. Muitas vezes as pessoas querem que a gente mude para que elas possam gostar da gente. Mas isso não é legal, porque cada pessoa tem o seu jeito. Você já notou como cada pessoa tem um jeito diferente? Diferente no jeito de falar, diferente no jeito de sorrir, no modo de agir, até mesmo na maneira de orar. Olha só essa foto. Veja como cada criança é diferente uma da outra. Tem quatro crianças, duas meninas e dois meninos. Cada um tem um jeito. Um tipo de cabelo, um tipo de sorriso, roupas diferentes, poses diferentes. Isso acontece porque eles são pessoas diferentes. São diferentes no tamanho, na cor do cabelo, na cor dos olhos, no modo de se vestir. E sabe de uma coisa? Ainda bem que nenhuma pessoa é igual a outra. É verdade. Imagina se todo mundo fosse igual. Esse mundo ia ser muito chato. É como se a gente enxergasse apenas uma cor. Imagina que a única cor que você pudesse enxergar fosse a cor cinza. Em todo lugar. Tudo no mundo é cinza. Ia ser bem chato, não é mesmo? Por isso é bom que haja cores diferentes e o mundo é colorido assim. Pessoas diferentes deixam o mundo mais legal, mais colorido, mais bonito também. É a diferença de cada um que faz a beleza do conjunto. É por isso que ninguém precisa imitar as outras pessoas. Você não precisa imitar ninguém para tentar ser mais legal e tal. Você é completo do jeito que você é. Esse teu jeitinho deixa o mundo muito mais bonito. E assim, como a gente não precisa imitar ninguém, nós também não precisamos rir de ninguém. É uma coisa muito feia quando nós rimos das pessoas só porque elas são diferentes de nós. Eu não quero que as pessoas riam de mim. E é por isso que eu não vou rir de ninguém. Pelo contrário. Eu vou elogiar as pessoas por causa da diferença delas e porque elas deixam o mundo mais bonito por causa dessas diferenças. Olha só essas outras crianças. Cada uma diferente da outra. Cada uma de uma região do mundo com uma religião diferente, roupas diferentes, um jeito diferente. Mas todas elas fazem parte do mesmo mundo. E que bom! Que bom que essas pessoas estão no mundo. Por isso, nunca se esqueça. Cada um é especial do jeitinho que é. Assim como você é especial do jeitinho que você é. Beleza, galera? Então, um grande abraço para vocês. E até a próxima! Tchau! Tchau, 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 tchau!